A Feira da Agricultura Familiar, que acontece todos os anos dentro da Feira Nacional do Doce, em Pelotas, produtores de 37 municípios gaúchos estiveram presentes e, além de poderem comercializar seus produtos, ainda foram capacitados para explorar os chamados mercados institucionais. Confira! Aqui na Feira da Agricultura Familiar tem um pouco de tudo. Vinhos, sucos, queijos, salames, doce de leite e até mesmo artesanato. Tanta variedade assim atrai compradores que nem doce atrai formiga. Mas outro fato que também ajudou os produtores esse ano foi o crescimento do espaço da feira. São 62 estandes esse ano aqui na feira, 40% a mais do que no ano passado. E esse crescimento reflete diretamente nas vendas. Estamos apenas na metade do evento e as vendas já somam 75% do valor total arrecadado no ano de 2017. Mudança que possibilitou que pessoas como Igor viessem para Pelotas participar da Fena Doce pela primeira vez. E, pelo visto, a experiência já está rendendo bons frutos, já que a banca de queijos foi a que mais vendeu até agora. Superou as nossas expectativas, então para nós está de excelente qualidade de vendas e de público também. Está vindo bastante gente comprar aqui então? Está vindo bastante gente, até porque a gente tem uma diversidade de produtos. A gente trabalha com queijo colonial, com os queijos temperados, o queijo coalho, que é o queijo para assar, temperado também e o normal. E o queijo parmesão e parmesão ao vinho. A questão da agroindústria na pequena propriedade, o que se propõe é agregar valor aos produtos já produzidos na propriedade. Isso torna a atividade rentável, coloca, emprega gente no meio rural, faz com que reduza também a questão do êxodo rural nas propriedades, contribui para a sucessão familiar. Então, realmente, esse processo nos ajuda muito na questão de manter o homem no campo, manter o jovem na propriedade. As vendas de laticínios e embutidos correspondem a quase 50% do total da feira. Mas teve outro produto que também fez bastante sucesso, o vinho. E lá estava a Tatiane Nardello, representando a categoria dos viticultores, também pela primeira vez. Isso está sendo ótimo, porque além de um meio de vender nossos produtos, também não deixa de ser um meio de divulgação da nossa vinícola. Nesse frio, tem gente já garantindo o agasalho para o inverno. E opções não faltam. Tudo feito com muito carinho pelas mãos das artesãs. A dona Terezinha é consumidora fiel. Vem todos os anos à feira e experimenta de tudo. O que a senhora achou da feira da agricultura familiar? Ah, eu adoro. Sempre que venho a Fena Doce, eu venho dar uma olhada na feira da agricultura familiar, né? Para comprar, geralmente, a gente compra as verduras mais fresquinhas, a gente vê o que está acontecendo, né? O suco estava bom? Delicioso. Para alguns produtores, a vinda a Pelotas foi ainda mais enriquecedora. Agregou conhecimento e capacitação. Como parte da programação da feira, alguns participaram de uma reunião, organizada pelo Fórum da Agricultura Familiar da região sul do estado, que aconteceu na Estação Experimental Cascata da Embrapa, para discutir um assunto importante, acessar mercados como a alimentação nas escolas, já que o Programa Nacional de Alimentação Escolar exige que prefeituras investam, no mínimo, 30% do valor de compra da merenda em produtos da agricultura familiar. A reunião acontece mensalmente, sempre na segunda terça-feira de cada mês. Nesse ano, nós incluímos um tema que interessava a todos, né? Que é a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que eles são vendedores, eles são fornecedores de alimentos para esse programa. Nós chamamos um representante do Tribunal de Contas do estado para falar exatamente como eles podem acessar as informações, como eles podem denunciar questões que não estão de acordo, né? Que estão de fora da lei e tal. Foi bastante interessante, teve uma participação muito boa e também uma maneira de mostrar como nossa região se organiza com questões da agricultura familiar.